Música Aí vem o pau-pau E os caçadores malvados Querem matar a Chita Caso vinha correndo Em braços da macaquinha E os caçadores malvados Queriam matar a Chita Uma bomba eles colocaram Onde a macaquinha brincava Mas nada aconteceu Porque todos gritavam Cuidado, cuidado Cuidado com a bomba Chita Cuidado com a bomba Chita Cuidado com a bomba Chita Cuidado, cuidado Cuidado com a bomba Chita 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 Música Ai, 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 ai Rê, 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 rê Seu paixinho Aí vem o Tazã Rê, 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 rê Outra banda eles colocaram Enquanto a Chica dormia Mas Tazã sempre sabia E apagava a cada dia Tazã quase se matou Quando de um pulo caiu Tazã queimou os ossinhos A bomba explodiu Cuidado, cuidado Cuidado com a bomba chita Cuidado com a bomba chita Cuidado com a bomba chita Cuidado, cuidado Cuidado com a bomba chita 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 Samy o sorveteiro é um pinguim feliz e curtinho Mora em sua pátria de gelo Vendendo sorvete e empurrando seu carrinho Os sorvetes de Samy são feitos com água e muita alegria Às vezes ele põe leite, nozes moídas e simpatia Samy foi pra África um dia empurrando o seu carrinho Os animais selvagens comeram sorvete e ficaram fresquinhos Para o leão, sorvete de limão Para o tigue bravão, sabor de arroz com feijão Para o elefante, um sorvete gigante Para toda a família Sorvete de família Samy o sorveteiro quis voltar pra sua pátria de gelo Os animais da África o tomaram como prisioneiro Samy em seu calabonço chorava, gritava e chutava E o sorvete chocava, pregos moídos e pimenta molhada Até que ao fim o soltaram, porque dos seus gritos estavam cansados E Samy o sorveteiro voltou pra sua pátria empurrando seu carrinho Para o leão, sorvete de limão Para o tigue bravão, sabor de arroz com feijão Para o elefante, um sorvete gigante Para toda a família Sorvete de família Para o leão, sorvete de limão Para o tigue bravão, sabor de arroz com feijão Para o elefante, um sorvete gigante Para toda a família Sorvete de família Raposa louca Raposa louca Raposa louca Raposa louca Eu sou a raposa louca e gosto da sujeira Adoro muito lixo, não sou brincadeira Nunca tomo banho, somente uma vez ao ano Eu sou o cativante e gosto muito dos mobs A raposa louca não é brincadeira Ele é fedor e gosta da sujeira Eu não ligo se me chamam suje louco Eu sou o cativante e gosto muito dos mobs Raposa louca Raposa louca Para uma festa eu queria ir Mas por pouco não me deixaram entrar Tentaram me dar um banho, mas foi uma piada Eu sou o cativante e gosto muito dos mobs A raposa louca não é brincadeira Ele é fedor e gosta da sujeira Eu não ligo se me chamam suje louco Eu sou o cativante e gosto muito dos mobs Raposa louca Minha fascinação Raposa louca Minha fascinação Raposa louca Raposa louca Um dia Noé foi para a selva E chamou todos os animais Um dilúvio vai cair O senhor está muito bravo Mas vou salvá-los Não fiquem preocupados Estava o crocodilo O urangotango Duas cobrinhas E a águia real Os gatos, as topeiras Elefantes também Cadê os macaquinhos? Não falta ninguém E quando os animais Começaram a subir Noé viu no céu Uma nuvem gigante E gota a gota Começou a chover Senhor Estamos nos molhando Estava o crocodilo O urangotango Duas cobrinhas E a águia real Os gatos, as topeiras Elefantes também Cadê os macaquinhos? Não falta ninguém Estava o crocodilo O urangotango Duas cobrinhas E a águia real Os gatos, as topeiras Elefantes também Cadê os macaquinhos? Não falta ninguém E quando os animais Começaram a subir Noé viu no céu Uma nuvem gigante E gota a gota Começou a chover Senhor Estamos nos molhando Estava o crocodilo O urangotango Duas cobrinhas E a águia real Os gatos, as topeiras Elefantes também Cadê os macaquinhos? Não falta ninguém Estava o crocodilo O urangotango Duas cobrinhas E a águia real Os gatos, as topeiras Elefantes também Cadê os macaquinhos? Não falta ninguém Estava o crocodilo O urangotango Duas cobrinhas E a águia real Os gatos, as topeiras Elefantes também Cadê os macaquinhos? Não falta ninguém Estava o crocodilo O urangotango Duas cobrinhas E a águia real Os gatos, as topeiras Elefantes também Cadê os macaquinhos? Não falta ninguém Pula, pula e rebola Ninguém pode me parar Pula, pula e não descansa Alguém pode me ajudar Com aquele sobressalto Talvez pode se passar Mas não posso aguentar mais O soluço vai parar Ip, ip, ipopó Ipó-pó-pó-pó Tem soluço Ipó-pó Ipó-pó-tamo Ip, ip, ipopó Ipó-pó-pó Tem soluço Ipó-pó Ipó-pó-tamo O leão deu um sustão A formiga Um sustinho O elefante Deu um susto gigante Assombroso É o do urso Bem sutil Do pinguim E do rato É um susto barato Continua o soluço E não pode se acalmar Bebo água, papo Tudo até aguento respirar Ficam todos preocupados Eles querem me ajudar E os patinhos Fazem festa Chapinhando no lugar Ip, ip, ipopó Ipó-pó-pó Tem soluço Ipó-pó Ipó-pó-tamo Ip, ip, ipopó Ipó-pó-pó Tem soluço Ipó-pó Ipó-pó-tamo O leão deu um sustão A formiga Um sustinho O elefante Deu um susto gigante Assombroso É o do urso Bem sutil Do pinguim E do rato É um susto barato Ip, ip, ipopó Ipó-pó-pó Tem soluço Ipó-pó Ipó-pó-tamo Ip, ip, ipopó Ipó-pó-pó Tem soluço Ipó-pó Ipó-pó Tamu Essa é a dança das estátuas Uma cabeça, uma cintura Um pé na frente e outro atrás Agora ninguém pode se mexer Estátua Um braço pra cima Um braço pra frente Usando as pernas Um braço pra trás Agora ninguém pode se mexer Estátua Estátua Rodando, rodando Bracos estigados Não pode parar Continue rodando Eu quero saber Quem é que consegue Ficar parado Estátua Mãe na cabeça Um na cintura Um pé na frente E outro atrás Agora ninguém pode se mexer Estátua Mexendo a cabeça Mexendo as mãos Faz um xeixei Até o chão Quero saber Quem é que consegue Ficar parado A gente vai ter que rodar Roda, roda no lugar Ninguém aqui pode cair Eu vou contar pra terminar Três, dois, um Estátua Essa é a dança do jacaré E eu vou dançar Essa é a dança do jacaré Tem que dançar bem devagarinho Essa é a dança do jacaré Tem que saber mexer o rabinho Essa é a dança do jacaré Tem que dançar bem devagarinho Essa é a dança do jacaré Tem que saber mexer o rabinho Mexendo o rabo Para cima Mexendo o rabo Para baixo Mexendo o rabo Devagarinho Essa é a dança do jacaré Enchendo o rabo, para cima Enchendo o rabo, para embaixo Enchendo o rabo, devagarinho Essa é a dança do jacaré Essa é a dança do jacaré Tem que dançar bem devagarinho Essa é a dança do jacaré Tem que saber mexer o rabinho Essa é a dança do jacaré Tem que dançar bem devagarinho Essa é a dança do jacaré Tem que saber mexer o rabinho Enchendo o rabo, para cima Enchendo o rabo, para embaixo Enchendo o rabo, devagarinho Essa é a dança do jacaré Enchendo o rabo para cima Enchendo o rabo para baixo Enchendo o rabo devagarinho Essa é a dança do jacaré Essa é a dança do jacaré Tem que dançar bem devagarinho Essa é a dança do jacaré Tem que saber mexer o rabinho Como diz a canção, essa é minha dança E fico bravo se não posso dançar Mas seu jacaré, tá todo mundo dançando agora Essa é a dança do jacaré Tem que dançar bem devagarinho Essa é a dança do jacaré Tem que saber mexer o rabinho Roco o furão não tem disposição Tem soninho e só quer descansar Amanhã vem cedo, ele tem que acordar E seus amigos querem festejar O leão, a zebra, o tigre, a panteira, a girafa Acabaram de chegar Eles querem dançar a noite inteira Coitadinho, o Roco vai acordar E dançam tchá-tchá, dançam a cocô Dançam tango, twist e rock and roll Mambo, break dance A salsa e a rumba dançam todos menos Roco o furão E dançam tchá-tchá, dançam a cocô Dançam tango, twist e rock and roll Mambo, break dance A salsa e a rumba dançam todos menos Roco o furão Roco tá zangado, não pode dormir Só quer que a dança chegue ao seu fim Mas o rino, o ceronte e o canguru Estão felizes e não querem sair E dançam tchá-tchá, dançam a cocô Dançam tango, twist e rock and roll Mambo, break dance A salsa e a rumba dançam todos menos Roco o furão E dançam tchá-tchá, dançam a cocô Dançam tango, twist e rock and roll Mambo, break dance A salsa e a rumba dançam todos menos Roco o furão Dança, roco, dança Dança, roco, dança Roco dança o tchê Dança ralha, anchei Dança polka, swing e merengue também Roco dança o tchê Dança o ralha, anchei Dança polka, swing e merengue também E dançam tchá-tchá, dançam a cocô Dançam tango, twist e rock and roll Mambo, break dance A salsa e a rumba dançam todos juntos Roco o furão E dançam tchá-tchá, dançam a cocô Dançam tango, twist e rock and roll Mambo, break dance A salsa e a rumba dançam todos juntos Roco o furão Dançam todos juntos Roco o furão A selva existia uma girafa que lá lá do alto só observava Também existiam macaquinhos mas ninguém queria passear Um crocodilo sempre dizia pra sua amiga zebra cuidado por favor Em qualquer momento poderia aparecer um enorme leão Mas o leão é bom, o leão é bom, o leão é bom O leão é bom, o leão é bom, o leão é bom Quão bom é o leão Na selva existia um rinoceronte que nunca queria sair pra passear Tinha dentes grandes que tremiam e assim ele não conseguia conversar As cobras, os tigres e as panteras andavam sempre com preocupação Tinha muito medo de deixar suas cobras Pois podia aparecer esse leão Mas o leão é bom, o leão é bom O leão é bom, quão bom é o leão O leão é bom, quão bom é o leão O leão é bom, quão bom é o leão Vamos ver como é que é que aparece a ponteira Vamos ver como é que é que aparece por aqui Vamos ver como é que é que aparece a ponteira Vamos ver como é que é que aparece por aqui Vamos ver como é que é que aparece a ponteira Vamos ver como é que é que aparece a ponteira Vamos ver como é que é que aparece por aqui Vamos ver como é que é que aparece por aqui Vamos ver como é que aparece a ponteira Vamos ver como é que aparece a ponteira